Vou fazer um vídeo aqui pra vocês, de um Vectra 98 Eu tava com um problema no ar-condicionado e ele não estava funcionando Certo? Eu espero que esse vídeo aqui ajude as pessoas aí E tal, entendeu? Que hoje com a crise tá complicado, entendeu? É... foi um motivo muito simples, galera Que esse Vectra tá dando problema no ar-condicionado E eu acredito que vai ajudar muitas pessoas aí que tem esse carro Que pode vir a acontecer também É... o problema foi muito simples, galera Foi nesse... nesse ventilador interno aqui, certo? O resto ele tava funcionando direito e veio a parar assim do nada Ou seja... É... Chegando nesse ventilador, galera É só soltar esse fio Tirar o... o... o 12 volts dele Ele... ele... ele só encaixa aqui, tá? Deixa eu ver com cuidado pra ele não quebrar Certo? O motivo desse... desse vídeo É um... é um problema muito simples nele É... O problema é... Essas escovinhas aqui, ó Tá vendo, galera? Essas escovinhas aqui Ela gastou Certo? Ou seja... Se você leva seu carro num... 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 num cara pra consertar É óbvio que ele não vai falar pra você Que é só essa escovinha aqui e não vai ter muita graça Entendeu? Então, ou seja... Onde que ela fica? Ela fica aqui, ó Tá vendo? Fica aqui Ela só... é soldada aqui Certo? E aqui tem outra São duas escovas, certo? Então, são uma Duas Certo? Você trocando ela, galera Entendeu? Tá vendo, ó Ela vai... com o tempo ela vai gastando Ou seja... Não vai funcionar Certo? Esse aqui é um Vectra 98 Tá? Feito isso Trocando ela Soldando tudo certinho ali Você vai... Coloca ela novamente Tá? Coloca ela novamente lá Com cuidado Certo? Ela encaixa Certinho Tá? Você dá uma mexida nela Pra ver se... Se tá bem encaixado Beleza? Esse borne aqui Ele entra só de um jeito Beleza Tá? Bom, não tava funcionando Certo, galera? Não tava funcionando Agora Vamos lá testar o ar, né? Vamos lá testar Pra ver se vai funcionar agora Vamos lá Beleza Testar Ligar o carro Então Vamos ligar Opa Tá funcionando Tá beleza Ó Beleza Tá no máximo E Funcionando Beleza Tá vendo, galera? Caso das escovinhas Ele não tava funcionando Agora ele tá funcionando Certo? Tá beleza Ó Tanto No ecológico Aqui também Tá funcionando Beleza Viu, galera? Bom Esse é o vídeo Que eu queria ajudar Vocês aí Ou seja Quem tiver um ar-condicionado Um carro desse Com certeza Ele vai ter esse problema também Entendeu? Como eu Como eu tô tendo aqui E É Não queria dispor De um ventilador novo Que não é barato Entendeu? Não queria levar Pro pessoal É Pra verificar Porque você sabe Qualquer manutenção Num ar-condicionado Desse É Não ser Gás Ou outra coisa Assim Que é uma coisa Mais Mais técnico Entendeu? Mas tá aí A dica Entendeu? Espero aí Ajudar vocês aí Tal Entendeu? Quem For ver esse vídeo Dá um Um jóia aí Pra nós Entendeu? E vamos divulgar Isso aí Beleza? Obrigado aí Galera Fica com Deus Todo mundo Tchau Obrigado.